E aí, gurizada, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo, e galera, o seguinte... Bom, como vocês devem saber, ontem saiu o segundo trailer de Homem-Aranha Luz de Casa. E como é de costume, galera, hoje aqui no canal, a gente vai mostrar pra vocês todas as coisas que você precisa notar nesse novo trailer do Cabeça de Teia. Todas as coisas que possivelmente você não percebeu nesse segundo trailer. Então, como eu sei que vocês já estão pra lá de ançolos pra ver o que vocês perderam nesse novo trailer, vamos logo, sentando o dedo nesse like, se inscreve aqui no canal, e também ativa o sininho das notificações, porque se você fizer tudo isso, cara, você não perde nunca um vídeo novo aqui no canal. Ah, e se por acaso você já é inscrito aqui no canal, só dá aquela conferida pra ver se o sininho tá ativado, beleza? Mas é isso aí, nerd, agora que você já deixou o like, se inscreveu e ativou o sininho, bora pro vídeo! Logo de cara, pessoal, temos uma rápida mensagem do ator Tom Holland que nos avisa dos spoilers que o trailer contém. E que se por acaso você ainda não assistiu Vingadores Ultimato, não é pra você assistir o trailer, porque no trailer vai conter vários e vários spoilers sobre Vingadores Ultimato. E tá aí uma coisa bem irônica, né, o Tom Holland visando que alguma coisa vai ter spoiler, né, sendo que a fama dele é de dar spoiler, não é mesmo? Bom, em seguida, dessa vez o trailer já começando de fato, a gente percebe como os eventos que ocorreram em Vingadores Guerra Infinita e em Vingadores Ultimato afetaram na vida de Peter Parker. E o luto é a coisa que mais percebemos durante tudo isso, e até mesmo vemos que ele está colocando em seus ombros o peso de seu novo Homem de Ferro. E isso, pessoal, pode ser uma coisa bem ruim, já que pode afetar bastante o psicológico do Peter. E por falar no Homem de Ferro, galera, outra coisa que foi bastante legal de ver nesse trailer foi o traje de Aranha de Ferro, o que pode mostrar duas coisas pra gente. Ou o filme está se passando apenas poucos dias depois de Vingadores Ultimato, ou como eu disse anteriormente, Peter está usando o traje como uma espécie de homenagem a Tony Stark e ao sacrifício que ele fez em Vingadores Ultimato. Mas calma aí, galera, que não é apenas o Homem de Ferro que é mencionado pra caramba nesse novo trailer. Alguns dos outros Vingadores também acabam sendo mencionados durante o trailer. Durante a conversa com Nick Fury e Maria Hill, Peter Parker pergunta se outros heróis não poderiam resolver os problemas com as criaturas elementais, se referindo especificamente ao Thor e a Capitã Marvel. Só que como a gente viu em Vingadores Ultimato, o Thor saiu em busca de novas aventuras ao lado dos Guardiões da Galáxia, enquanto a Capitã Marvel é responsável por proteger diversos outros planetas da galáxia. Tá, mas agora vamos falar de uma das coisas mais daoras que a gente viu nesse novo trailer, que seria, é claro, a introdução do multiverso cinematográfico da Marvel. No novo filme, seremos apresentados a Quentin Beck, que atua sobre a identidade de mistério. E através do trailer, a gente percebe que Quentin Beck veio de uma realidade alternativa. Na explicação de Nick Fury sobre tudo isso, o estalar de dedos abriu um buraco na realidade que permitiu que pessoas de outras terras do multiverso viessem para a terra principal. E tá aí uma coisa, galera, que foi muito interessante e que foi abordado em Vingadores Ultimato bem discretamente, vamos dizer assim. Na cena que o Roxy e os outros Vingadores estão reunidos numa sala, ele fala que graças ao estalar de dedos, a terra acabou se tornando o ponto zero de um poder com proporções cósmicas nunca antes vistas. E o mais legal disso tudo, galera, é que esse vai ser o principal ponto a ser abordado na nova fase da Marvel Studios. Ainda mais levando em conta que os X-Men e o Quarteto Fantástico finalmente podem aparecer nos filmes do estúdio. Tá, mas agora vamos mudar de assunto e falar de algo que aparece no trailer e que, pelo visto, já vira o rotino do filme do Cabeça de Teia. Que seria, é claro, alguém descobrir a verdadeira identidade do Homem-Aranha. Além de vermos Peter Parker se revelando para o mistério, vemos que até mesmo a MJ irá dizer a ele que ela sabe que ele é o Homem-Aranha, reforçando que isso é bem óbvio. Só que o mais legal desse momento, galera, é que ele serve pra mostrar pra gente que, pelo visto, a MJ e o Peter Parker vão ficar mais próximos nesse filme. Tendo até mesmo, quem sabe, um relacionamento amoroso. E, pois é, galera, eu sei que a gente já falou pra caramba do Homem de Ferro nesse novo trailer do Homem-Aranha. Só que, calma aí, nerd, porque ainda vem muito mais. É realmente perceptível que Peter terá dificuldade para superar a morte de Stark. E, ao que Tony indica, ele ficará responsável por carregar o legado do bilionário adiante. Em dado momento do trailer, vemos o Peter usando óculos que se assemelha bastante aos usados por Stark. Onde ele podia ver diversos elementos usando a realidade aumentada de sua inteligência artificial. E, por sinal, galera, nesse filme pode ser muito bem a Karen, que já apareceu no filme anterior do Homem de Ferro. Ou, quem sabe, pode ser até mesmo a sexta-feira, a inteligência artificial usada pelo Tony Stark. Voltando agora pro começo do trailer, vemos Peter enfrentando alguns bandidos. Porém, quando a polícia chega, perguntam a ele se ele vai ser o próximo Homem de Ferro. E, logo na cena seguinte, vemos o momento no qual Peter diz que o mundo precisa de um próximo Homem de Ferro. Contudo, pessoal, eu volto a dizer o que eu disse lá no começo do trailer. Talvez esse peso de ser o novo Homem de Ferro seja algo muito grande pro Peter e acabe afetando bastante o psicológico dele. E isso, com certeza, galera, vai ser um dos pontos que vai ser bastante abordado no filme. Pelo menos, na minha opinião. Finalizando o trailer agora, pessoal, vemos o momento hilário entre Happy Hogan e os amigos de Peter. O chefe de segurança de Tony Stark tenta tirar os amigos de Peter do perigo que tá rolando naquele local. Dizendo a eles que ele trabalhava com o Homem-Aranha. E, embora o Happy tenta negar que ele trabalhava para o Aranha, fica claro que ele meio que passará a tentar suprir a ausência de Tony Stark, tratando o Peter Park da mesma maneira que tratava seu antigo chefe. Mas é isso aí, galera. Mais um vídeo nosso chegou ao final. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Mas e aí, nerd? Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal se por acaso é a sua primeira vez aqui. E também ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Mas e aí, o que você achou desse novo trailer do Homem-Aranha? E quais são as suas expectativas pra ter esse filme? Bom, deixa suas opiniões sobre isso aqui no campo dos comentários, porque eu quero muito saber. Bom, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!